O Rio Grande do Sul possui três dos quatro municípios brasileiros com maiores taxas de suicídio. No panorama de hoje, vamos discutir os motivos que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Qual o perfil psicológico e que tipo de comportamento revela que alguém está prestes a cometer um ato extremo? Como interagir e ajudar uma pessoa próxima que apresente alguma atitude suspeita? Veja também, Estado encaminha à Assembleia projeto para indenizar servidores com salários parcelados. Oposição quer instalar CPI para investigar atrasos nos pagamentos do funcionalismo. E conheça o trabalho dos caçadores de sorriso no Vale dos Sinos. O Palácio Piratini encaminhou hoje à Assembleia Legislativa projeto que autoriza a indenização dos servidores do Executivo com salários parcelados. A estimativa do governo é que o custo das indenizações chegue a 60 milhões de reais. O objetivo é compensar os prejuízos causados ao funcionalismo com os atrasos mensais em função dos parcelamentos de salários que iniciaram em fevereiro do ano passado e também com o décimo terceiro. Esse projeto então vai possibilitar ao seu ressarcimento daqueles dias que foram atrasados aos servidores ativos e inativos do Estado do Grande Sul. Esse projeto da indenização dos servidores do ativo e inativo está indo em regime de urgência e também está encaminhando o regime de urgência num projeto de lei que já está em trâmite na Assembleia Legislativa que também é a indenização do décimo terceiro salário dos servidores. A Secretaria da Fazenda também divulgou uma estimativa do número de servidores que devem receber em dia este mês. A decisão anunciada ontem pelo Palácio Piratini determina o pagamento prioritário sem parcelamento aos funcionários com menores salários. É possível que a gente consiga, é possível. O esforço todo é nesse sentido de que a gente ultrapasse 100 mil servidores com pagamento em dia na próxima sexta-feira. E se nós ultrapassarmos os 100 mil matrículas pagas na totalidade dos servidores, isso vai representar um volume significativo percentualmente dos servidores. Na Assembleia, deputados de oposição ao governo Sartori recolhem assinaturas para tentar criar a CPI do parcelamento dos salários. Uma atitude que para a liderança do Executivo contraria os interesses do Estado. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira por parlamentares de PT, PSOL e PCdoB, um dia após o governador José Ivo Sartori divulgar que vai pagar os salários mais altos só depois de pagar os mais baixos. Os oposicionistas desejam analisar as contas públicas para verificar se o governo realmente precisa desta medida ou de parcelamentos severos, como o mais recente, no qual os servidores receberam apenas 350 reais. Com os dados que nós temos, consultando a receita, consultando as despesas que o governo tem e o impacto do pagamento dos salários sobre o conjunto das despesas do governo, não autorizam essa continuidade e essa reiteração do parcelamento. Então, o desafio que nós colocamos para o governo é de que ele prove. O líder do governo na Assembleia argumenta que a criação da CPI joga contra os interesses do Estado. Em vez de se concentrar na solução para o problema, que é a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o que vai propiciar que o Estado volte a pagar em dia suas contas, entre as quais o salário, preferem fazer um movimento político criando algo improdutivo, partidarizado e que joga na política do quanto pior melhor, ao querer politizar uma questão seríssima que é a falta de recurso em caixa do Estado. Juntos, os três partidos de oposição somam 14 assinaturas favoráveis à criação da CPI. São necessárias mais cinco adesões para que a comissão parlamentar de inquérito seja criada. Os deputados pretendem dialogar com as bancadas de PDT, PTB, Rede e PPL para obter essas assinaturas. Agora vamos ao nosso assunto do dia e um assunto bastante delicado. Em quatro anos, o número de suicídios aumentou 12% no Brasil. E estão no Rio Grande do Sul, três das quatro cidades com piores indicadores. Forquetinha, Travesseiro e André da Rocha, todas com mais de 50 casos a cada 100 mil habitantes. Os números assustam. Enquanto no Brasil a taxa de suicídio é de seis mortes a cada 100 mil habitantes, na macro região metropolitana do Estado, o índice chega a quase 11 a cada 100 mil. Tanto no país quanto no Rio Grande do Sul, a taxa de mortalidade entre os homens é quatro vezes maior. São 8,7 suicídios entre eles, ante 2,4 entre elas a cada 100 mil habitantes. Segundo o coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, 95% das pessoas que tentam o suicídio sofrem de transtorno mental, a maioria de depressão. Tanto a história própria de um transtorno mental, a pessoa que tem uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, essas pessoas têm um risco aumentado de cometer suicídio elas mesmas. E a história familiar para esses transtornos e para o suicídio também é um fator de risco. Na capital, o primeiro atendimento acontece nas unidades básicas de saúde por um médico da família, que pode encaminhar casos mais complexos para o CAPS. No centro de atendimento psicossocial, o paciente é acolhido por uma equipe multidisciplinar. Aqui dentro, cria-se uma rotina para evitar que o pior aconteça. Eles precisam de mais do que uma consulta para se recuperar. Então, uma atenção mais intensiva, um olhar de uma enfermeira, de um médico psiquiatra que avalie todos os dias. Essa é uma das razões pelas quais a gente cria essa rotina. E a segunda razão é trabalhar na reabilitação dessas pessoas. A gente espera com isso que as pessoas se reabilitem para ter mais autonomia, para ter mais gestão da sua rotina. Mas às vezes o problema pode ser tão sutil que a gente não percebe o sofrimento do outro. Então, preste atenção aos sinais, porque nesses casos, cão que ladra, morde sim. A pessoa que fala sobre o suicídio é o primeiro pedido de ajuda. É quando a gente tem que começar a ficar ligado de que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, os estudos mostram que as pessoas que cometem suicídio, em geral, conversam com as pessoas antes de cometer o ato. Pois é, estamos nos últimos dias de setembro, mês da prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de conscientização e alerta sobre a realidade do suicídio. E os dados mostram que precisamos falar e muito sobre o tema. Por isso, recebemos agora aqui no Panorama, a coordenadora do Comitê de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Rio Grande do Sul, Andréa Volkmer, e com Maria Cantarelli, que é psiquiatra da Cruz Vermelha. Se você de casa também quiser participar, mande a sua pergunta para uma das nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Bom, o Rio Grande do Sul está aí com umas taxas bastante preocupantes em relação a isso, né? E o comitê está criando um observatório, é isso? Para tentar entender por que a gente tem números tão altos. Isso, a Secretaria Estadual de Saúde percebeu que era necessário dar um passo diferenciado, né? Para poder pensar em estratégias mais eficientes e acabou, então, formando, no final do ano passado, um comitê de promoção da vida e prevenção do suicídio. Esse comitê, ele é intersetorial e multiprofissional, porque nós entendemos que para podermos trabalhar com uma questão, um fenômeno tão complexo, nós precisamos de muitos olhares, né? E de muitas pessoas envolvidas. Então, nós temos diversos setores que fazem parte. Da própria Secretaria da Saúde, a gente conta com a Escola de Saúde Pública, com a saúde da mulher, saúde do homem, a própria vigilância do Estado e outros setores ainda. E também contamos com a sociedade civil, através da Cruz Vermelha, do CVV, do Grupo AMA, da Mergis também. Então, é um trabalho que a gente está construindo. E dentro desse comitê, nós temos diversos, temos grupos de trabalho, tá? E o grupo mais recente, que a gente está fazendo um trabalho agora, recentemente, é o Observatório de Situação do Suicídio no Rio Grande do Sul. Sim. Então, esse observatório pretende poder fazer um trabalho, está fazendo nesse momento um trabalho piloto na região, lá que pega Santa Cruz, Venancio Aires, que a gente chama de 13ª CRS, e também chamamos da região Vale do Rio Pardo. Então, nessa região, a gente está fazendo um trabalho de imersão, para tentar conhecer como que o fenômeno se dá, todas as implicações e as estratégias que podem vir para impactar nesses números de mortalidade, de tentativas. Bom, doutora Maria, a gente sabe, lógico, se tivesse, né? Se a gente soubesse por que acontece, os números não estariam crescendo tanto, né? Mas quais são os sinais? A gente sabe, por exemplo, que a depressão, né? Está aí com 95% dos casos de pessoas que cometem suicídio tem esse histórico de depressão. Que outros sinais aí podem deixar as famílias atentas? É, assim, nós falamos muito, assim, em fatores de risco, né, Fernanda? Então, assim, situações, por exemplo, momentos de modificação da família, né, perdas, luto, perda de emprego, separações. Então, um grande número de pessoas que, se é que nós podemos dizer, tomam essa decisão, né, ou escolhem esse caminho, estão num momento delicado das suas vidas. Porque algo que se fala bastante é que essas pessoas nem sempre elas querem se matar, não é isso, né? Elas querem, daqui a pouco, terminar com uma situação ali que elas não conseguem sair dela, né? Exatamente. A dor é tão forte, né? O sofrimento é tanto que as pessoas querem, na verdade, matar esse sofrimento. Sim. Mas acabam, né, consequentemente, morrendo por conta disso. Sim, tentando sair de uma situação difícil. Isso, de uma situação que elas não veem outra saída, né? Mas a gente, o nosso trabalho é todo voltado para isso, para mostrar que existe uma saída. Sim, claro. Sempre existe uma saída, né? Então, é o trabalho que a gente tem feito, capacitando diversas equipes, né, Maria, para a gente poder conseguir fazer com que as pessoas, podendo perceber alguma coisa, né, serem acionadas e poderem desenvolver esse trabalho de resgate, né? Por exemplo, o senso comum sempre diz que, ah, quem muito, né, quem muito late não morde. É importante prestar atenção. Quando a pessoa está dando o sinal, a gente tem que, né, da importância ao que a pessoa está dizendo, né? Exatamente, porque assim, um, então nós falamos assim sobre vulnerabilidade, né? Então, existem pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, citei agora há pouco, né, então, se separações, né, pessoas que são solteiras, que se divorciaram recentemente, que os filhos saíram de casa, né, que tem uma perda importante dentro da família, perderam o emprego, mas existem outras situações, de citar-se, por exemplo, a depressão, né? E a depressão, ela muitas vezes está, é uma decorrência dessas mudanças da vida, vamos dizer, né? Mas nós temos outros fatores, um deles é o número de tentativas de suicídio. Então, não é que a pessoa que tem duas, três tentativas de suicídio, é importante que a família compreenda que isso não é exatamente uma ameaça sem um propósito. Sim, não está tentando chamar atenção. Ela não está tentando chamar atenção, ela só, provavelmente, ainda não encontrou, né, o método certo ou a energia até mesmo necessária para levar a cabo a sua intenção. Então, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Exato. Então, assim, tentativas prévias de suicídio, inclusive falo isso sempre para os meus alunos, é um dos sinais que nós temos que levar em consideração. Quando nós estamos avaliando a intenção, né? Ou a gravidade do risco dessa pessoa, certo? Infelizmente, a história de suicídio dentro da família também é outro fator de risco. Exatamente como que isso acontece, assim, quais são os... Porquês, tem essa ligação. Porquês, até onde vai a genética, até onde vai a experiência de dor vivida por essa família, que já perdeu alguém por essa maneira, né? Sim. E o que dizem os dados sobre os jovens, né? Que está crescendo aí o número de tentativas entre eles, né? Isso, nós temos uma forma de identificar esses casos através da notificação compulsória das situações de violência de modo geral. Sim. E nós temos também a da lesão autoprovocada. Então, a gente percebe, a gente tem os dados mostrando que nos últimos anos, e principalmente agora, vamos dizer assim, nos últimos três anos, a gente tem na faixa lá de 15 a 19 anos um aumento das tentativas. Então, isso é muito preocupante, né? Então, a gente pretende também, nesse trabalho do observatório, fazer um recorte nessa idade, para que a gente possa pensar em estratégias, né? Que a gente possa chegar antes dessa situação. E a gente sabe também que está muito ligado às situações da violência, né? Então, muitas vezes o jovem que sofre diversos tipos de violência, ali na sua pequena jornada de vida, né? Sim. Fica muito difícil de lidar com isso. Então, vai desde o bullying até as outras violências, né? Que a gente tem lá também os registros. Isso é um fator de risco muito importante, né? E é uma fase já que a gente está confuso, tudo já é muito difícil nessa fase, né? Um dos maiores momentos de transição que se passa, não é? É o período de adolescência, que tudo está acontecendo, modificações hormonais, busca profissional, emprego, saída de casa. Então, assim, com quem eu vou namorar, com quem que eu vou casar, e as coisas vão se complicando. Coisas que podem ser relativamente, vamos dizer assim, entendidas pela família, acolhidas por pai, mãe, não é? Algumas vezes se transforma numa situação mais complicada. Bom, vocês continuam com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos conhecer o trabalho do Centro de Valorização da Vida e saber o quanto é importante quebrar o tabu e falar sobre o suicídio. Nós voltamos a falar sobre o pagamento dos servidores estaduais, porque várias entidades que representam o funcionalismo criticaram a decisão do governo de priorizar os menores salários. Elas questionam a legalidade da medida. Para a Procuradoria-Geral do Estado, a medida vai ajudar a reduzir o número de ações movidas por servidores na justiça e tem respaldo legal. Como argumentos, o procurador cita o decreto de calamidade financeira do Rio Grande do Sul, lançado em novembro do ano passado, e dispositivos constitucionais. Em face da insuficiência de recursos, do princípio da reserva do possível, da impossibilidade material, não há recursos suficientes, há um déficit agravado e esta orientação de pagar primeiro aqueles que ganham menos encontra respaldo na Constituição Federal. Não estávamos também mais dando cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, invocando outros princípios constitucionais, como o da solidariedade, o da justiça social. Já esta advogada trabalhista avalia de forma diferente o princípio de isonomia. Para ela, a nova forma de pagamento é inconstitucional. Não tem base legal, ela fere a Constituição Federal, porque o que acontece? Tem o princípio da isonomia, que, ou seja, os servidores, eles são todos iguais, então eles precisam ser tratados de forma igual. Não tem como você criar um critério que vai discriminar o servidor que ganha mais e o que ganha menos. Quanto à decisão de encaminhar projeto prevendo indenização para os servidores que receberam salários parcelados, a avaliação é de que o governo tenta evitar prejuízos futuros. O governo está correndo na frente. Ele já deve estar antevendo que, além das ações de dano material pelo parcelamento do salário, pode vir dano moral. Então, o que acontece? Quando ele lança um projeto desses em que ele reconhece que não poderia estar pagando o salário parcelado e que vai pagar uma indenização para esses servidores, talvez essas pessoas não vão entrar na justiça para pedir o dano material e, por consequência, não vão pedir o dano moral. Seria também uma forma de diminuir o número de ações. E a segunda instância da Lava Jato aumentou em 10 anos a pena de José Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo de Lula. Confira os detalhes nesse resumo de notícias. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, aumentou de 20 para 30 anos a pena do ex-ministro petista José Dirceu, por envolvimento em esquema de propinas na Petrobras. Já o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi absolvido por falta de provas. O TRF-4 é a segunda instância da Operação Lava Jato. O governo do Estado lançou hoje a consulta pública para a realização de uma parceria público-privada com a Corsã. De acordo com a proposta, o investidor deverá fazer obras de saneamento básico em 11 meses. O contrato terá 35 anos de duração. Nove prefeituras da região metropolitana da capital vão participar. E qualquer pessoa pode contribuir com opiniões e sugestões. A consulta está disponível no site www.parceriacorsã.com.br. O gás de cozinha vendido em botijões de até 13 quilos está pesando mais no bolso das famílias desde a meia-noite de hoje. O aumento médio é de 6,9%. Segundo a estimativa da Petrobras, se o reajuste for repassado integralmente aos consumidores, o preço do botijão ficará em média R$ 1,55 mais caro. Depois do intervalo, conheça o trabalho de prevenção ao suicídio. E ainda, no dia do surdo, a importância dos gestos para a comunicação. Nós já voltamos. O suicídio já é considerado uma questão de saúde pública, porque é responsável pela morte de 32 brasileiros por dia, mais do que o HIV e muitos tipos de câncer. Por isso, está mais do que na hora de falar sobre o assunto. E é isso que defende a campanha do Centro de Valorização da Vida, o CVV, para o Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. CVV, bom dia. Estou pronta para conversar com você. O gesto de atender o telefone e confortar quem está do outro lado da linha acontece no CVV de Porto Alegre há 47 anos. O serviço, feito por voluntários, funciona 24 horas por dia. Desde setembro de 2015, o telefone é o 188, com ligação gratuita. A conquista é um reconhecimento do Ministério da Saúde, que passou a tratar o tema de saúde pública também como um serviço de emergência. Desde 2006, eu vi a luta do CVV para conseguir esse número gratuito, porque nós tínhamos a experiência de estar no telefone com uma pessoa extremamente sofredora, extremamente vulnerável, precisando desabafar. E a gente dizia, não, vamos conversar, estou aqui para você, estou aqui inteiramente com você. E a pessoa dizia, mas eu tenho que falar ligeiro porque vai terminar a minha carga. E pã, 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 pã. E nós, quer dizer, desligava. E nós ficamos numa angústia enorme de não poder retornar. A campanha do Setembro Amarelo trabalha a prevenção do suicídio. O tema esse ano é Falar é a Melhor Solução. Então, tem que, diríamos, trabalhar esse preconceito. Porque a pessoa não quer morrer, ela quer parar com o sofrimento. E, às vezes, o sofrimento emocional é tão grande, muito maior do que uma dor física, que todo mundo se compadece. E a dor emocional, as pessoas que sofrem disso nos dizem, a dor é tão profunda, é tão profunda, que é quase de não suportar. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, acontecem aproximadamente 12 mil suicídios no Brasil por ano. Mas os especialistas acreditam que o número seja 40% maior. A triste estatística é crescente entre os jovens. Lá no Skype, quando eu atendo pelo Skype, todas as semanas, a minha surpresa, diferente daqui, é que lá eu atendia de sete ligações em três horas, cinco eram jovens dizendo que não queriam mais viver. Claro que não diziam, vou me matar agora, mas que estavam desistindo da vida. Então, isso me surpreendeu muito e aí eu vi que aquilo que diziam, que as estatísticas entre jovens que tentavam suicídio eram muito grandes. Eu meio que era descrente. E aí eu pude constatar só pelos meus atendimentos, né? O atendimento gratuito pelo 188 é um projeto piloto do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. A partir do dia 30 de setembro, vai ser aberto para mais outros oito estados brasileiros. A meta é cobrir todo o país até o ano de 2020. Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com a Andrea Volkmer, que é coordenadora do Comitê de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Rio Grande do Sul, e com Maria Cantarelli, que é médica psiquiatra da Cruz Vermelha. Bom, a gente tem esse tabu, né? Não se falar no assunto, tem-se a ideia também de que se a gente vai falar, vai dar a ideia para a pessoa que já está pensando nisso, mas é importante falar, né? Sim, com certeza. É fundamental que a gente possa conversar sobre isso, né? A gente tem uma orientação de como fazer isso. Mas, primeiramente, as pessoas falarem entre si no dia a dia, né? Nós vivemos um momento que a gente corre muito, está sempre envolvido com muitas situações e acaba não tendo tempo para perguntar para a pessoa como de fato ela está, como ela está se sentindo. Isso faz uma diferença muito grande. Tanto é que as pessoas, muitas vezes, precisam, né? Ligar para o CVV para poder conversar. Então, a gente precisa, eu acho, quanto sociedade, melhorar nesse sentido. Nesse sentido, né? Nós precisamos conversar mais com as pessoas em uma conversa, em uma escuta verdadeira, né? Doutora Maria, questão de conversar sobre as frustrações do dia, dividir esse fardo. Sim. Fernanda, assim, acho que é importante que seja dito que, atualmente, o Brasil é considerado o primeiro país no mundo em ansiedade. O quinto em depressão e o oitavo em suicídio. Sim. Então, a pergunta seria assim, por que que isso acontece? Então, ninguém chega ao ponto da tentativa de suicídio se não houver, não é, todo um, não só um histórico da sua vida que culmina com essa situação. Sim. O que eu considero, penso que a Andréa também considera de extrema importância nos dias atuais, é trabalhar com os jovens as dificuldades referentes a lidar com as frustrações do dia a dia, né? Estamos vivendo um momento do país muito delicado, claro, né? Então, perspectivas de futuro, emprego, estudo, como pagar a sua faculdade, perdas de incentivo, a educação. Então, N situações que, ao nosso ver, são situações sociais, não é? Políticas, que vêm contribuindo para esse desfecho em que, infelizmente, o Brasil tem se destacado, né? O que não era tão comum para nós, atualmente, se tornou, né? Nós estávamos na campanha, na feira de orgânicos no sábado, tinha, encontramos uma pessoa, ela nos contando que, nos últimos dois anos, cinco amigos se suicidaram com menos de 30 anos de idade. Então, assim, aquilo que era muito raro encontrarmos pessoas que tivessem um familiar, um amigo, atualmente, não é mais assim, né? Está vendo essa mudança. E os jovens têm sofrido muito com isso. E os idosos também, né? E os idosos também. É que, há um tempo atrás, os indivíduos idosos tinham um aumento da incidência. E, atualmente, jovens também. Com relação aos idosos, um fator que tem se tornado preponderante é a busca de uma solução. É a tentativa de reduzir os problemas da família. Sim. Gastos com medicamento, onde vai morar, com quem vai morar, quem vai cuidar. Então, nesse aspecto, o suicídio acabou, acaba sendo uma, vamos colocar entre aspas, né? Uma opção como forma de alívio da família. Sim. Então, muitas vezes, o pensamento da pessoa que tenta suicídio, ela está também tentando, muitas vezes, proteger a sua família do sofrimento, sem perceber, não é? Pela depressão que está, pela dificuldade de avaliar a situação de uma forma mais realista, menos emocional, do quão ela vai trazer de sofrimento para essa família. Fugir dessa situação aí, né? Andréia, e dentro desse contexto aí que é importante falar, vocês têm agora na programação, né? Do Setembro Amarelo, algo dedicado para a mídia, né? Porque a mídia também aí tem um certo tabu em como falar sobre esse assunto, que é um, como é que vai funcionar? Vai ser na quinta-feira, né? É uma capacitação que chama-se Calar o Noticiar, como abordar o suicídio na mídia e nas redes digitais. Então, tem um grupo aí organizando um evento muito bacana, muito interessante, e vai ser no próximo dia 28, às 14h30, lá no auditório da Anriggs. E as pessoas que estão interessadas, que trabalham no jornalismo, os jovens estudantes de jornalismo, né? Podem também estar fazendo a sua inscrição. Tu vai divulgar, né? Sim, sim. A gente tem aqui... O link? A gente tem um telefone para quem quiser informações, se quiser pegar o link para se inscrever, que é 3024-4846. 3024-4846. Isso. Para ter aí mais informações sobre essa programação de quinta-feira. O professor não vai se arrepender. Sim. E dentro disso da mídia, né? A gente teve há pouco tempo aí aquela série, né? 13 razões por quê. Como é que vocês pensam, assim, esse tipo de assunto sendo abordado na mídia pode ser importante aí para que esse jovem busque uma ajuda? Com certeza. Com certeza. Porque teve uma onda contrária, né? Isso, ouvir. De que achou que talvez fosse incentivado. Eu diria o seguinte, assim, essa questão de, vamos dizer assim, as mídias, não é? De uma forma geral. Vou dizer o que eu faço em casa. Sim. Né? Talvez sirva de exemplo, talvez alguém se identifique. Claro. Eu sento com, sentei com meu filho que hoje está com 23 anos, criança, hoje continuo sentando com eles para ver filme, minha menina está com 14 anos, né? Então, nós sentávamos e nós sentamos e nós conversamos a respeito. Sim. Né? Então, não é simplesmente deixar uma criança ou um adolescente assistindo um filme sem que isso seja acompanhado por um adulto, né? A conversa é importante, né? A diferença está aí, Fernanda. É o diálogo, é compreender o que está se passando. Então, inclusive, filmes como esse, eles podem ajudar o pai, ajudar a mãe, não é? A compreender o que está se passando com o filho. Claro. A entender qual é o tipo de pensamento que ele tem a respeito daquilo. Se ele acha que aquilo é uma situação normal, se ele acha que aquilo é uma situação que tem, que pode, vamos dizer assim, repercutir de uma forma muito grave, né? Que caminhos buscar para encontrar ajuda. Sim. Então, eu diria assim, que eu não sou contrária, mas penso que toda criança precisa de acompanhamento, né? De cuidado, de suporte, inclusive nas programações que, enfim, que... Que abordam o assunto, né? Que abordam o assunto, outros assuntos que não esse, né? Vamos dar de novo, então, já que a gente está falando em mídia aí, o telefone para quem quiser informações, então, sobre essa programação lá na Anriques. É 3024-4846, então, é a capacitação calar ou noticiar, que é para profissionais aí, né? Da área de comunicação, mas também quem estiver estudando e já quiser saber mais. Quem estiver interessado, né? Que quer trabalhar com essa questão da comunicação e quer saber qual é a forma mais usual, né? Que vai ficar melhor para poder fazer essa comunicação. A gente falou, então, sobre a conversa e o papel da família. A gente viu ali na reportagem a pessoa que ligou, né, três anos depois de um momento complicado aí para agradecer por aquele momento. Quer dizer, acho que a gente pode finalizar com essa mensagem de que isso pode ser só uma fase difícil, né? Quer dizer, dá para seguir adiante e ter uma vida tranquila depois de um momento desse. Sempre tem. Existe a possibilidade da pessoa, mesmo nesse sofrimento, ela passar por isso e ter uma vida tranquila depois. Então, é possível, sim. Isso que tem que ficar, né? Claro, a gente sabe de pessoas que foram atendidas, que não concluíram o suicídio e que elas dizem, né? Que bom que eu não morri naquele momento. E a outra coisa muito importante também é que a gente preste atenção. Primeiro, preste mais atenção nas pessoas. Isso é a base de tudo, né? Para a gente resolver diversas situações e também as questões do suicídio. E também a questão da autoestima, né? Que a gente possa... As pessoas precisam ter autoestima saudável para poder enfrentar as situações de violência, essas questões da frustração e poder levar a vida adiante. Então, é importante. Quando eu tenho alguém na minha família, no meu círculo de amigos, né? No trabalho, que não consegue acreditar em si mesma, eu estou diante de um problema e eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir, para que essa pessoa possa refletir sobre isso e resgatar tudo que ela tem, as suas possibilidades. Ok. Então, Andréia, doutora Maria, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Panorama. A gente que agradece. E um fato inusitado e triste aconteceu nessa terça-feira em Erechim, no norte do estado. Um paciente fugiu do Hospital Santa Terezinha e depois foi encontrado morto na BR-480. A direção do hospital informou que o homem saiu sem receber alta e que a polícia foi avisada. Os detalhes você vê na reportagem da TV Bom Dia. Populares que passavam pela BR-480, que liga Erechim a Barão de Cotegipe, na manhã dessa terça-feira, encontraram o corpo de um homem às margens da rodovia. A vítima, que não teve a identificação revelada, seria um paciente que fugiu na tarde de ontem do Hospital Santa Terezinha, com um soro e também enrolado em um lençol. Ele andou ao menos 5 quilômetros até o local. Devido às marcas no acostamento e também no corpo do homem, que foi retirado do local na metade da manhã, após passar por uma perícia, a causa da morte seria um atropelamento. Populares relataram que a morte pode ter ocorrido por volta das 20 horas de ontem, quando o homem foi visto no meio da pista por motoristas que passavam pela BR. O fato foi registrado pela Brigada Militar na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA, e será agora investigado pela Primeira Delegacia da Polícia Civil. O Sintaxi move a ação judicial contra a Prefeitura da capital. Veja em mais um resumo de notícias do dia. O Sindicato dos Taxistas entrou com a ação judicial pedindo a suspensão imediata do transporte individual de passageiros por aplicativo em Porto Alegre. Também pede indenização do município por prejuízos causados desde novembro de 2015, quando o Uber começou a operar na capital. Uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revela que 45% dos gaúchos praticam alguma atividade física. O índice do Rio Grande do Sul supera o registrado no país, onde apenas 30% tem o hábito de se exercitar. Você consegue se comunicar com uma pessoa que não escuta? No Dia do Surdo, é bom saber que as aparências e os gestos podem enganar. A abertura das celebrações do Dia Nacional dos Surdos aconteceu na Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul. A entidade conta com aproximadamente 250 sócios e é um espaço de integração e organização da comunidade. Cada surdo, quando ele vem para cá, ele se sente em casa. Porque às vezes ele está em casa, ele não tem muitas informações, ele não tem com quem conversar. Eles vêm para cá e eles compartilham essas informações, conversam em grupos. Estima-se que existam cerca de 45 milhões de pessoas no país com algum grau de deficiência auditiva. O reconhecimento nacional da Libras, a língua brasileira de sinais, foi em 2002. Mas apenas com a normatização, em 2005, começam as definições das políticas públicas. A obrigatoriedade da janela de intérprete de Libras no horário eleitoral gratuito, por exemplo, só entrou em vigor em 2016. Dentro da educação, nós temos ali, na licenciatura, por exemplo, pessoas que se formam, que têm uma disciplina, que conhecem um pouco sobre surdos. E o bacharelado também, através do decreto 5626, tem sido a exigência para que eles também façam. Em Chapecó, nós temos um curso de Libras acontecendo para os bancários. Por quê? Porque o juiz, o Ministério Público, entendeu a necessidade deles terem a língua de sinais para poder atender os surdos daquela região. Maria Cristina Laguna é filha de pais surdos. Ela domina a língua de sinais desde a infância. Trabalha como intérprete há 15 anos e dá dicas de como podemos, sim, nos comunicar com os surdos. Não é todo surdo que faz leitura labial, não é todo surdo que sabe ler, escrever. Então, a gente entende que o ponto principal do estudo, todos os surdos são visuais. As experiências deles são visuais. Então, o que a gente tem que fazer? Quando você quer chamar um surdo, você não precisa gritar porque ele não vai lhe escutar. Então, você toque, você abane de longe que ele vai ver você porque a visão periférica dele é mais ampla. Então, você abanando, tocando. Aí, quando você chega para conversar com ele, você pode fazer uso de pequenos gestos, apontar para aquilo que você quer. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E conheça os caçadores de sorriso de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. É daqui a pouco. Estamos de volta. Está na hora da previsão do tempo. Vamos ver como será a quinta-feira aqui no Estado. E pelo nosso mapa, dá para ver que a promessa segue sendo de muita chuva. Áreas de instabilidade seguem favorecendo a formação de nuvens. E nessa região maior aqui, que vai do centro para o norte, pode chover a qualquer hora do dia. Já na região centro-sul, as chuvas devem se concentrar na parte da tarde. As temperaturas seguem agradáveis. Essa chuva toda aí não vai fazer os termômetros caírem muito, não. Olha só, em Uruguaiana, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Mínima bem alta por lá. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 17 e 21 graus. E aqui na capital, temperaturas entre 16 e 24 graus. E a gente mostrou aqui no panorama uma situação vivida por moradores do interior de Cachoeira do Sul, na região central. Após a queda de uma ponte, eles ficaram ilhados e se arriscavam a atravessar um arroio para trabalhar e estudar, pois a Prefeitura já começou as obras de uma ponte provisória. E até sexta-feira, a estrutura deve ser liberada para o trânsito de pedestres, motos e veículos leves. Veja na reportagem da TV Cachoeira. As obras de recuperação de uma das cabeceiras da ponte na rua Martim Lutero, chamada pelos moradores de Parada 109, foram concluídas pelos servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Na manhã desta terça-feira, o terceiro Batalhão de Engenharia de Combate foi auxiliar o trabalho, como detalhou o diretor de interior. Em dois dias, no máximo, já está liberada. Mas assim, com a ponte em cima, já dá a cruzada para o pedestre, né? Mas em dois dias a gente já está liberando para os veículos leves. Neste primeiro momento, apenas passarão pela ponte pedestres, motocicletas e carros. Deu para ver aqui que a água corre... está fraca agora, mas qualquer chuvinha ela corre forte e ela fez aquela curva ali e acaba corroendo, né? Então nós vamos fazer as alas para não ter esse problema novamente, né? Lembrando que é uma ponte provisória, né? Porque vai vir a ponte de concreto, que já foi liberado o dinheiro pela Defesa Civil, né? Nós estamos fazendo a fase da licitação, tem que fazer o projeto da ponte nova. Então vai ser feita uma ponte de concreto aqui. Essa ponte, ela é provisória agora, né? E a gente encerra com um exemplo de amor e esperança. Vocês vão conhecer uma turma que leva alegria para muita gente. São os Caçadores de Sorriso, um trabalho voluntário realizado por um grupo do Vale dos Sinos que esbanja a felicidade. Confira na reportagem da TV Fevale o nosso quadro Cidadania de hoje. Não tem explicação. A felicidade é imensa. É algo assim que deixa a gente arrepiado. E é como um combustível que faz a gente querer voltar cada vez mais. É muita felicidade. Toda essa alegria tem explicação. Desde setembro de 2013, o grupo Caçadores de Sorriso de Novo Hamburgo invade os mais diversos lugares com um único objetivo. Estampar a felicidade no rosto das pessoas. É mais que um ato de bondade. É a doação de amor e carinho. É uma energia que se recebe e uma energia que se dá. Faça o bem, colhe o bem. O nosso trabalho é voluntário, que surgiu há quatro anos atrás, quando eu tive uma ideia de fazer alguma coisa para deixar as pessoas mais felizes. Porque eu ia nos asilos, eu ia nas casas de crianças, e eu sempre via que faltava uma alegria a mais. A alegria contagia todos em questão de segundos. É uma chuva de abraços, beijos, danças. Gestos simples, mas que emocionam e fazem uma grande diferença. O que se leva dessa vida, dessa passagem, desse estágio por aqui, é o bem que se faz. E não tem preço o que se sente aqui nessa troca. Eles olhando para a Titi e dizendo assim, como é bom que vocês estão aqui. Então aí é sinal que a gente está no caminho certo. Bora! Minha vida! Ai, é muito bom, é muito legal, sabe? Assim, as pessoas se divertindo, esquecem um pouco da doença, né? Maravilhosa! Olha, amei! E acho assim que essa atitude do grupo é simplesmente linda. E assim, a gente vai encerrando o panorama de hoje. Hoje você assiste ao Debate TVE, na sequência que vai discutir a conjuntura econômica do nosso país. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite para você e até lá! Uma boa noite para você e até lá! E aí